Olá, boa noite. Agora é que já está. Rita, antes de mais, um grande beijinho. Muito obrigado por este convite. Devo agradecer penhoradamente o elogio que me fez no início, na minha apresentação. Devo dizer que a Rita é também uma pessoa que eu vejo que defende os portugueses, que lhes dá ferramentas legais para que possam, no seu dia a dia, fazer valer os seus direitos. E isso é também uma grande mais-valia para o país. Alguns de nós temos um chamamento para a política. Eu fui chamado para a política já com 46 anos, nunca tive na política na vida, mas hoje é isso que faço. E acredito que a Rita, no seu chamamento de ativista civil, tem também um papel muito importante no nosso país e queria agradecer-lhe por isso aqui publicamente e já sigo há muito tempo. Esta questão da imigração é, de facto, uma questão preocupante. Nós, desde logo, temos nos dirigido a essa questão em várias ocasiões, em vários debates e também, obviamente, na nossa intervenção política. E eu acho que, como a Rita introduziu aqui muito bem, tem várias dimensões. Desde logo a dimensão da segurança, como a Rita disse. Não são sensações de segurança, são casos concretos que todos nós testemunhamos nas nossas cidades e já não são só nas grandes metrópoles, é por todo o país, existem casos, relatos, etc., que não são reportados no relatório da Administração de Segurança Interna apenas porque isso é proibido pelo governo, porque o governo do Partido Socialista, num Conselho de Ministros, emanou uma diretiva dizendo às polícias que estavam proibidos de referir, ou seja, de fazer ligação entre a imigração e qualquer caso de criminalidade e, portanto, isso não aparece tipificado nos relatórios de segurança interna. E, portanto, nós não temos maneira de saber. A única maneira que nós temos de saber é exatamente o que a Rita referiu. São os relatos, são as redes sociais, é a exposição da verdade. Porque, como disse muito bem, hoje em dia é muito difícil defender a verdade perante muitas pessoas que não se apercebem que estão a viver uma mentira coletiva. E, em relação a muitas outras coisas isso acontece, na realidade em Portugal, mas em relação à imigração o país parece que está mergulhado numa mentira coletiva e não quer abrir os olhos. Graças a Deus cada vez mais pessoas vão abrir os olhos por causa das questões de segurança, como disse há pouco, mas também nas questões de justiça, no acesso à justiça e na própria defesa dos imigrantes, porque nós temos que ser humanistas e deixar entrar todas as pessoas sem cuidar de que elas possam ter um país decente para onde vêm. Também não é ser humanista. Por exemplo, no que confere à habitação. A habitação é talvez o terceiro tema onde a imigração tem também colocado uma enorme pressão. E, por exemplo, há uma rua em Lisboa que tem registados mais de 40 mil imigrantes. Isto é absolutamente, é materialmente impossível. E depois também, obviamente, a saúde. Não podemos deixar de falar da saúde, não só no aspecto da pressão que os imigrantes e a sobrepopulação de imigrantes traz sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas também as questões de saúde pública. Portanto, eu diria que estas cinco perspectivas sobre a imigração é algo que nos tem preocupado muito. E é isso que é a situação. Só para enriquecer, para concluir, queria enriquecer aquilo que disse no início acerca da semântica com que a esquerda e a extrema-esquerda se dirige à imigração com i. Uma vez, na Assembleia da República, eu fiz uma parte dirigida ao Rui Tavares, que o deixou muito desconcertado, porque ele estava repetidamente a utilizar essa palavra migrantes, 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 e eu gritei do meu assento dizendo migrantes são as aves. Todos nós aprendemos na escola que migrantes são as aves, não são pessoas. As pessoas ou são emigrantes com e ou são imigrantes com i. E a esquerda, aquilo que faz para tentar condicionar o pensamento público, a opinião pública... Deixe-me só interrompê-lo. Mas podem ser migrantes, desde que se desloquem dentro do mesmo território, de uma região para a outra, dentro do mesmo país. Mas não, é isso que nós nos referimos, quando nós estamos a referir-nos a portugueses que vão para o estrangeiro ou a estrangeiros que vêm para Portugal. Essa designação está errada. E isso é uma técnica que a esquerda extrema-esquerda sempre utiliza para condicionar o pensamento e a opinião pública. Repare que quando foi do aborto, rapidamente mudaram a designação de aborto para a interrupção voluntária da gravidez e depois logo passou a IVG, que até é uma sigla que é totalmente inócua. Quando foi da eutanásia, mudaram o termo eutanásia para morte medicamente assistida. E quando falam de subsídios, muitas vezes, em vez de utilizar a palavra subsídio, que é isso que ele é, utilizam um apoio social. Portanto, a esquerda é exímia em trocar o léxico mais inteligível pelos portugueses para exatamente tentar que eles não percebam o que é que se está a acontecer, para que as pessoas continuem a viver numa mentira coletiva. Mas, ó Pedro, ainda bem que fala aqui até no Dr. Rui Tavares, porque acho interessante ser uma das pessoas que defende tão acérrimamente esta política de portas abertas, onde entra qualquer pessoa sem critério em Portugal, o que, logicamente, como eu expliquei esta semana à minha audiência, isto é muito simples, se nós tivermos um T2, onde normalmente devem morar até 4 pessoas, com algum conforto, com alguma segurança. E, de repente, o Estado diz que, nesse T2, passam a viver 30 pessoas, evidentemente que isto não é critério. Isto não é critério para as pessoas, porque isto só vai prejudicar as pessoas, sejam elas quem forem, independentemente de serem aquelas que vêm a mais ou aquelas que já cá estão, já moram nesse T2. E o mesmo acontece, obviamente, com a educação, porque se nós queremos educação para 100 mil crianças com 100 escolas, não podemos, com as mesmas 100 escolas, garantir educação para 300 mil crianças. E por aqui fora, na saúde, com 100 hospitais, atendemos 100 milhões de pessoas. Não podemos atender 200 milhões de pessoas com os mesmos 100 hospitais. E eu acho muito engraçado o Dr. Rui Tabacho, por exemplo, defender esta história das portas abertas e da imigração descontrolada, quando, na verdade, ele não se debate com este tipo de problemas, até porque ele vai à saúde privada, tem filhos em colégios privados, e, portanto, para ele isto, obviamente, não é um problema. Lógico que isto é um problema para os portugueses, para o português comum, para aquele que trabalha e que contribui. E que, no fundo, está a pagar, a subsidiar, a financiar este excesso de população, porque é não mais, não é mais nem menos do que um excesso de população que nós estamos a importar sem qualquer critério. E aqui o que eu acho importante para a minha audiência é perceber, de uma vez por todas, e eu debato muito com isto porque eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, naturalmente têm dúvidas porque são injetadas com informação totalmente manipulada e, muitas vezes, até falseada, que não corresponde à realidade. Mas uma das grandes dúvidas que existe aqui e que eu quero deixar hoje bem esclarecida é a questão da deportação. Para que vocês saibam, e de uma vez por todas, em Portugal, desde que estes governos socialistas e sociais-democratas se lembraram de abrir as portas desta nação a todo e qualquer um, sem qualquer critério, não existe deportação. A deportação só, deportação de imigrantes ilegais. A deportação só existe se houver o cometimento de um crime grave. Notem bem. Portanto, isto significa, na prática, que qualquer criminoso pode entrar em Portugal e só depois de cometer ou de prosseguir a sua atividade criminosa é que, eventualmente, poderá ser deportado. Ficou claro ou não? Digam-me aqui nos comentários, faz favor. Ficou claro? Não existe deportação de imigrantes ilegais. Isso não existe. Qualquer coisa que digam em contrário é mentira, é falsa. A deportação que existe, atualmente, em 2024, é exatamente isto que eu acabei de explicar. Portanto, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que também é uma dúvida, obviamente, que as pessoas têm muito, é sentirem-se... Obrigada, Rita. É sentirem... Anabela, obrigada. É sentirem que os seus direitos enquanto portugueses, enquanto cidadãos nacionais, são, obviamente, desmagados por políticas que visam garantir regalias a pessoas que, no fundo, entraram sem qualquer critério. E eu dou um exemplo. Eu acho que é muito interessante este exemplo. A Universidade do Minho abriu portas a uma formação... Eu nem me dei ao trabalho de ir ver o que é, porque só de ver o programa fica aí logo ilucidada, porque o programa é qualquer coisa com sustentabilidade, políticas de não sei o que... Enfim, aquela coisa. Mas abriu portas a uma formação, uma formação superior, suponho que se é a Universidade do Minho deve ser uma formação superior, não deve ser uma coisa ao nível do décimo ano ou décimo segundo ano. Mas o que é curioso é que esta formação é só para imigrantes e é gratuita. E eu acho isto muito interessante, até porque eu posso falar disto com conhecimento de causa, porque tenho uma filha, por exemplo, que teve que trabalhar. E muito, muito, para pagar os seus estudos. E pagou não só os seus estudos, como pagou parte do programa Erasmus, do bolso dela, com o trabalho dela, até porque eu sou um exemplo fácil, não é? Está aqui já demonstrado, é público no meu mural, que eu nunca recebi coisa nenhuma, nem pensões de alimentos recebi, quanto mais subsídios. E portanto, eu acho isto curioso, acho curioso que existam aqui dois pesos e duas medidas, mas o que importa mais a todos aqueles 270 e tal que estão aqui neste momento a ouvir, é o que é que pode um cidadão português fazer para garantir o exercício dos seus direitos, ou seja, para não ser tratado como um enteado. Sim, muito obrigado pela questão, Rita. De facto, isto que aqui, Arvoras, é da mais primordial importância. E aquilo que, como sabe, é advogada e, portanto, sabe melhor que eu, não é um fim no mundo. Peço desculpa. A jurista sabe melhor do que eu na mesma que não existem pessoas deportadas apenas por imigração ilegal, porque neste momento não existe o crime de permanência ilegal no território nacional. E é por isso que nós nos chega, peço desculpa pela referência ao partido, mas tivemos no nosso programa eleitoral essa medida, era a medida 175, está na página 51 e que, de facto, visava criar logo o crime de residência ilegal em solo português para impedir a permanência de imigrantes ilegais. Porque mesmo que eles cometam o crime, como a Rita saberá, só são reenviados ao país de origem depois de transitado em julgado. E, portanto, sabendo de nós a quantidade de recursos e entraves processuais que o nosso sistema judicial permite, podemos estar a falar aqui de vários anos, aliás, tantos anos que até pode prescrever o crime, como tem acontecido, por exemplo, agora algumas pessoas da nossa praça, de uma forma vergonhosa, como, por exemplo, o José Sócrates, só para citar um. Talvez os imigrantes também prescrevessem, sabe, Rita? Porque muitas vezes quando nós vemos os processos judiciais é muito estranho que alguns tenham uma aceleração processual e outros fiquem esquecidos nos fundos dos armários das comarcas do nosso país, mas não vamos entrar por aí porque esse não é o tema e também nos levaria para uma outra live. Mas, de facto, o repatriamento, o repatriamento em Portugal não existe e nem existe, veja bem, para aquelas pessoas que querem voltar ao país. Eu gostava de dizer aqui a quem nos ouve que, por exemplo, o ano passado houve mais de 1500 pessoas que pediram ajuda ao Estado português porque estavam em situação de pobreza, em situação de sem-abrigo, em situação de desvalia social e pediram ajuda ao Estado português através da Segurança Social, um programa que existe, que é o programa Árvore, para voltar ao seu país de origem. Pois bem, o Estado só ajudou menos de 300 pessoas, só apenas 200 e poucas é que conseguiram ter esse auxílio. Portanto, o Estado português, além de... Portanto, os outros... Desculpe interromper, Lberto. Portanto, os outros ficaram a viver em situação de extrema pobreza. Ou seja, o mesmo Estado que quer ser humanista, ser empático com este tipo de pessoas é aquele que os atira para a pobreza, mesmo quando eles suplicam para voltar para o seu país. Ajudem-me a voltar. Por favor, ajudem-me a voltar. E a comunidade estrangeira que mais pede ajuda para voltar é, infelizmente, a comunidade brasileira. Isso está nos números, está nos relatórios que estão em todas as notícias. Qualquer pessoa com o Google pode chegar a esses dados. Mas mais, em Portugal não existe o sistema de cotas como nós defendemos. E, portanto, quando as pessoas vêm para Portugal não se tem que habilitar a um visto para ir trabalhar para a agricultura, para as pescas, para a indústria, para os serviços. Isso não existe. E, portanto, as pessoas quando vêm para Portugal, por exemplo, esta enorme vaga de imigração de indostânicos que têm vindo para trabalhar na agricultura com esse objetivo, muitas vezes dá-se o caso de chegarem cá e não terem essa necessidade do mercado nas explorações agrícolas. E o que é que acontece a essas pessoas? Bom, essas pessoas ficam desvalidas e não têm onde trabalhar. Exatamente porque não existe esse levantamento. O que é que nós defendemos e o que é que devia acontecer? E é assim que acontece em todos os países civilizados ou mais civilizados do mundo. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc. Quando alguém quer emigrar para esse país, diz o que é que sabe fazer. Eu sei trabalhar na agricultura, eu sei trabalhar nas pescas, eu sou operário fabril. E o Estado diz muito bem, este ano, para o próximo ano, nós vamos abrir 5 mil, 6 mil, o número que seja, de vistos para pessoas para a agricultura. E obviamente que esse levantamento é feito antes pelas necessidades do mercado profissional. E essa pessoa, quando vem para o país, sabe que tem um mercado que necessita da sua mão de obra. Mas, Pedro, deixe-me só interrompê-la outra vez. Mas as coisas funcionavam lindamente, até porque eu tenho experiência nisso, porque eu trabalho também no futebol e tenho alguma, eu tenho bastante experiência nisso. Trabalho também, quando exerci a advocacia, trabalho também com vistos de gol, na altura em que saiu a lei dos vistos de gol. E as coisas funcionavam lindamente, porque as pessoas para virem para Portugal tinham que ter uma carta de chamada. Ou seja, ou tinham um emprego já formalizado, ou tinham uma carta de chamada que era a promessa de um emprego. E, portanto, não chegavam aqui de mãos ao ar, levantar as mãos ao céu, à espera ou à procura de um emprego. E o que eu acho interessante é, porquê que se acabou com o controle nas fronteiras? E porquê que se acabou com o SEF, que era uma autoridade que funcionava bem, e que se acabou apenas por um caso episódico? Repara uma coisa, o Partido Socialista está sempre a atacar o Chega de que quer tomar medidas com base em casos e episódios e com base em notícias únicas. Pois bem, foi exatamente isso que o Partido Socialista fez na sua governação. Acabou com o SEF, que era uma autoridade que, apesar de tudo, ia conseguindo controlar as nossas fronteiras. E hoje temos uma AIMA que tem que resolver com uma equipa de juristas de oito pessoas que recebem duzentas citações por dia. Portanto, é humanamente impossível... Não, só é na cabeça de um socialista. É impossível na cabeça de um socialista. em greve, às horas extraordinárias, para fazer ver ao governo, ao atual governo, que não há possibilidade de fazer a tramitação desse meio milhão de processos em atraso. E mais de cem funcionários administrativos da AIMA já pediram mobilidade para outras instituições do Estado, porque dizem que não... Não, não funciona. É simples. Mas para mim, na minha opinião, eu acho que o problema tem solução... E era uma questão de haver algum interesse, obviamente, interesse político e pulso, porque as coisas funcionavam muito bem. Portugal era um país seguríssimo, um Portugal onde as pessoas, para virem para cá, tinham que ter trabalho ou tinham que ter fundos, porque eu tenho, por exemplo, experiência de muitos canadianos em 2018 e 2017, que ao virem para Portugal acompanhar os seus filhos que iam ficar cá a viver e tinham que fazer prova de que tinham uma conta, aliás, calcionada, com meio milhão de euros, porque era isso que lhes garantia poderem ter autorização de residência para estarem cá. Portanto, as coisas funcionavam lindamente. De facto, houve um episódio triste com o SEF, mas houve muitos outros episódios tristes com muitas outras forças de segurança e sem ser de segurança. E, portanto, todos nós sabemos, eu penso que a minha audícia também sabe, que tudo isto são cavalos de Troia e que só servem para enganar as pessoas, não tem nada a ver, obviamente, com o episódio do SEF. Eu posso dizer que o mesmo ministro, o ministro de mau nome, Cabrita, que decretou o encerramento do SEF, por causa de uma morte, foi o mesmo ministro que não foi capaz de se demitir quando a sua viatura atropelou um funcionário na autoestrada quando ele estava em missão com excesso de velocidade. Portanto, só por aqui... Também já sabemos que é aquela questão dos duplos critérios do socialismo. O socialismo é esse mesmo. Mas, para que... Mas há uma coisa que me deixa extremamente... Desculpe, Pedro. Há uma coisa que me deixa a mim e a todos aqueles que me seguem, seguem o meu trabalho, que me deixa extremamente preocupada, que é esta questão da educação. Já vamos à saúde, mas é esta questão da educação porque eu, na minha audiência, tenho muitas famílias, muitas mães, muitos pais, muitas pessoas muito preocupadas e tenho também pessoas com crianças muito pequenas, com crianças de um ano, dois anos, três anos. Sei que são extremamente preocupados. Foi-vos prometido... Já deviam saber que não podem acreditar em promessas de socialistas, não é? Mas pronto, vamos passar à frente. Foi-vos prometido que iriam ter creches gratuitas, não é? Enfim, viu-se logo que isso não seria bem assim. Mas a questão nem tem tanto... Só, eu diria, não tem só a ver com as creches, mas também tem a ver com a escolaridade obrigatória. Porque eu estou a receber centenas de mensagens, inclusivamente, como disse aqui no início da hora, mensagens sustentadas com os respectivos e-mails de recusa de matrícula nas escolas, que eu não vou divulgar aqui porque não tenho autorização das pessoas, porque as pessoas, infelizmente, também têm algum medo, como é lógico, medo da pressão, medo da perseguição, enfim, da vingança, enfim. Também vivemos tempos um pouco conturbados, mas as pessoas são extremamente preocupadas porque, evidentemente, como eu explicar, e vou voltar a explicar, porque estão aqui a dizer que parece que a live vai ficar gravada, vou voltar a explicar, se nós temos 100 escolas para 300 mil alunos, não podemos ser as mesmas 100 escolas para 500 mil alunos. É uma questão de matemática simples, algo que é uma grande dificuldade, obviamente, para os socialistas e sociais-democratas, sabemos que eles têm dificuldade a fazer contas, nós até tivemos um primeiro-ministro que nem sabia fazer contas, disse uma vez em direto, não conseguia fazer contas, atrapalhou-se todo, portanto, já sabemos isso. Mas isto é uma questão de matemática simples. E o que está a acontecer, na realidade, é que as pessoas estão em pânico porque não conseguem vagas para os seus filhos. Outra coisa, já agora, Pedro, para juntar a este tema, e que eu gostava também de ouvir, e acho que todos gostavam de ouvir, é algo que também me preocupa bastante, que é os relatos que eu recebo, também é uma questão de matemática simples. Nós temos, por exemplo, uma turma de 30 alunos e se tivermos lá 15 alunos que não falam português, o que é que estas crianças estão lá a fazer, a não ser um grave prejuízo ao seu desenvolvimento saudável? É uma violação gravíssima do seu direito ao desenvolvimento saudável, perpetrada, obviamente, por aqueles humanistas empáticos que desejam que estas crianças venham em barda para Portugal. Mas isso é tudo mentira. E esses humanistas que têm esse desejo e que dizem que querem repovoar o país, na verdade o que eles querem é mais pobres para almejarem terem mais votos nas próximas eleições. Porque o que está na base disto tudo, o que está no light motive desses partidos da esquerda que querem importar o terceiro mundo para Portugal, é terem mais pessoas pobres no país que possam ser endotrinadas pela esquerda e pela extrema esquerda, e assim, de uma forma artificial, fazer eleitores à pressão. Aliás, é por isso também que eles defendem que os imigrantes, mesmo sejam ilegais ou não, devam ter direito ao voto em eleições, e nós somos absolutamente contra e veementemente contra, porque de facto quem vota nos governos de Portugal tem que ser os portugueses, como é assim também em todos os países civilizados no mundo. Mas para responder à sua questão, a questão da escolaridade tem também que ver com a questão da falta de natalidade dos portugueses. E de facto, muitas escolas, antes de existir esta vaga enorme de imigração, quando o PS resolveu escancarar as portas à imigração, e foi mesmo isso que aconteceu, aliás, a própria Comissão Europeia levantou um processo a Portugal, ao Estado português, por não obedecer às regras do espaço Schengen, e esse processo ainda está a decorrer, e pode ser até que Portugal seja multado pela Comissão Europeia, pela agência Frontex, por não ter, por essas leis que o Partido Socialista passou, não estarem de acordo com os dois regulamentos do espaço Schengen, mas andando à frente, essa entrada que foi prometida como um repovoamento para Portugal, é apenas mascarar aquilo que eles não querem, que é que os portugueses tenham filhos, que tenham filhos, porque as famílias portuguesas, neste momento, o índice de fecundidade da mulher portuguesa tem 1,43, ou seja, cada mulher tem 1,43 filhos, se é que isto fosse possível. Mas quando se pergunta às mulheres quantos filhos gostaria de ter, a média da resposta é 3, ou seja, as portuguesas estão a ter muito menos filhos do que aqueles que desejam ter. E, portanto, o que é preciso aqui para repovoar Portugal não é trazer imigrantes em barda. O que é preciso aqui é dar condições às mulheres portuguesas para poderem ter esses tais 3 filhos que cada uma delas deseja. Eu continuo aqui com uma dúvida que me está a ensombrar. Mas esta ideia... Então vamos supor uma coisa. Vamos supor que os portugueses, que o índice de natalidade dos portugueses era quase zero. Vamos supor, então a solução era repovoar Portugal, vamos imaginar, com os índios daquelas ilhas que comem as pessoas. Não sei se sabe aquela ilha onde ninguém lá pode ir. Essa era a solução. Era importarmos pessoas para repovoar. Mas eu não estou a perceber qual é que é a lógica, o racional dessas pessoas. Essa é a primeira coisa que me assusta. Evidentemente as pessoas não têm filhos porque não têm condições para ter filhos. Como é lógico. E as possibilidades estão aí. Claro, está. É outra questão de matemática simples. E eu ia continuar exatamente por aí. Porque o acesso às creches e o acesso à escola pública, que eles gostam tanto de bater no peito da escola pública, mas depois põem os filhos no privado, não é? Nos colégios modernos e nos colégios alemães e etc. Não, faça publicidade aqui. Não, não. Desculpa. Mas esse acesso às creches e esse acesso à escolaridade é que é também um grande entrave a que as famílias possam ser mais prolíficas, possam ter mais filhos. E, portanto, nós temos que garantir que os portugueses e aqueles portugueses que trabalham tenham prioridade às creches. Porque o que acontece hoje em dia é o quê? Existem três critérios de prioridade para as escolas, neste momento, pela lei nacional. Primeiro, ser uma criança portadora de algum tipo de deficiência. Segundo, a família ter benefício do apoio social escolar. E terceiro, ter irmãos nessa escola. Ora, o que é que acontece? Deficientes, obviamente, graças a Deus, não são muitas as vagas que são ocupadas por isso, mas as vagas que são ocupadas pelas crianças de famílias com apoio, com acesso aos apoios sociais escolares, são muitíssimas. E quem é que tem acesso aos apoios sociais escolares? São as pessoas que têm o rendimento do primeiro e do segundo escalão do ERS ou pessoas que, tendo rendimentos muito acima, não declaram esses rendimentos e vivem numa economia paralela. Eu aqui estou a pensar num determinado grupo de pessoas, mas que também não vou dirigir aqui esse tema agora, mas este tema dos imigrantes entra aqui muito bem, porque, de facto, esses imigrantes, como são trabalhadores rurais, trabalhadores operários, trabalhadores dos serviços, na restauração, na hotelaria, etc., obviamente que cabem nesta prioridade de apoio social escolar. E, portanto, passam à frente dos portugueses. E não só por isso. Hoje em dia nós temos também relatos de muitos agrupamentos escolares que têm da tutela do Ministério da Educação uma cota, uma ordem, para terem uma cota para a integração de comunidades imigrantes no seu agrupamento escolar. E, portanto, é essa cota também que é uma cota fantasma que ninguém quer admitir que existe, mas que existem já ofícios do Ministério da Educação e relatos de pais a dizerem que, de facto, têm recebido essas respostas dos agrupamentos escolares e é através dessa cota que as nossas crianças portuguesas ficam sem vaga. Portanto, eu agora vou fazer aqui uma outra interrupção para dizer a todos aqueles que estão aqui ao ouvir como é que acabam com esta bandalheira de ficarem com os vossos filhos de fora por causa desta cota. É que esta cota é uma violação de uma discriminação e uma violação do princípio da igualdade. E o processo de admissão a uma escola é um processo administrativo. Portanto, vocês têm de impugnar porque é a razão pela qual a criança ou o jovem fica fora da escola é uma norma discriminatória. Toda a gente percebeu ou não? Digam-me aqui nos comentários, se faz favor. Pode impedir também o recurso hierárquico ao Ministério da Educação. Ou o recurso hierárquico. Mas o melhor será impugnar a não admissão. E depois, há outra coisa também a ter em consideração. É que nenhuma criança pode ficar fora da escolaridade obrigatória. Certo? Portanto, a escola, se está a cumprir normas ilegais toda a gente está a ouvir ou não a escola, se está a cumprir normas ilegais que seguem políticas que são claramente contra a nossa Constituição esse é um problema da escola. As crianças e jovens é que não podem ficar sem um lugar na escolaridade obrigatória. Portanto, aquilo que as pessoas têm de fazer é impugnar essas decisões e têm de ficar na escola mais próxima de casa ou mais próxima do local de trabalho. Certo? Até porque, como sabem vão competir com pessoas vão competir a uma concorrência desleal porque vão estar a competir com pessoas que vivem 30 e 40 no mesmo apartamento na mesma casa com crianças lá misturadas e por isso eles terão mais hipótese de conseguir colocar as crianças na escola de morada. Certo? Toda a gente percebeu ou não? Digam-me aqui nos comentários se faz favor. Foi bastante explicativa. Foi bastante explicativa, Rita. Eu penso que todos... Ok. No caso... Já agora só para terminar este tema. No caso do ATL tem que ter sempre... O foco tem que ter sempre que ser a questão da recusa ser discriminatória. Se houver uma discriminação sempre que há uma recusa com base numa discriminação num ofício numa portaria uma coisa qualquer que venha do governo se essa se essa norma é discriminatória ela é ilegal. Portanto é com base nisso que as pessoas têm que reagir. Certo? Pedro. E agora? Muito obrigado. A gente vai perceber ou não? Ok. Boa. Obrigada por me dizer aqui nos comentários. E agora há outro... Rita. Era isto que eu dizia que era muito importante na sua ação cívica é dar instrumentos às pessoas aos portugueses para que façam fazer valer os seus direitos. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Não, obrigada eu por estar aqui hoje. E agora outra questão muito importante que é a questão do acesso à saúde. Bom, nós já sabemos que o Serviço Nacional de Saúde que já estava em cuidados paliativos morreu está praticamente morto e portanto já mal serve para acudir aos portugueses e agora então com estas ideias que tiveram parece que resolveram fechar metade das urgências do país e sei lá mais o que eu por acaso também assisti no outro dia uma cena lamentável de um acidente numa das praias da Caparica em que depois achei muito curioso tristemente curioso atenção que os bombeiros tiveram de atravessar o ponto sobre o Tejo para levar a vítima não sei se conseguem perceber porquê ora este tema do acesso à saúde obviamente também é um tema extremamente preocupante porque nós temos também recebo muitos relatos inclusivamente daqueles todos que me seguem aqui que são profissionais de saúde e que me fazem chegar muitos relatos de imigrantes que chegam a Portugal para com o único objetivo de acederem ao nosso Serviço Nacional de Saúde e receberem aí tratamentos passando inclusivamente à frente alegadamente é aqui os relatos que nos chegam dos portugueses e até tenho uma lista dos tratamentos que me fez chegar a uma senhora enfermeira é que eu agradeço imenso uma lista dos tratamentos mais requisitados por estes imigrantes não vou aqui revelar essa lista mas tenho uma lista de tratamentos são os tratamentos mais requisitados por estes imigrantes além do parto além do parto existem grupos por exemplo grupos de whatsapp de mulheres cabo-verdianas eu tenho aqui printes de alguns em que estas senhoras são o combinar qual é a melhor forma de virem para Portugal ter os seus bebês Pedro com os mesmos hospitais que tínhamos há 5 anos e há 6 anos e há 7 anos atrás é uma questão de matemática simples não é? vai ser difícil acudir a toda a gente e o que é preciso é que as pessoas percebam que direitos é que têm e como é que devem exercer o seu direito de acesso à saúde sem terem de ir obviamente aos hospitais privados onde vão claro aqueles que impõem estas políticas a imigração é só um fator a mais de pressão no nosso SNS que tem sofrido muitos reveses nos últimos anos o próprio Partido Socialista que esteve no governo 8 anos que se arvorava o pai do SNS foi aquele que mais destruiu o SNS e nunca já mais em tempo algum o SNS esteve numa posição tão má como está agora mas de facto as pessoas têm o direito ao SNS e também pela nossa lei primordial pela nossa carta constitucional têm direito ao auxílio e portanto uma pessoa que se dirija a um hospital e seja recambiada para outro hospital seja a 10 15 20 ou 60 quilómetros pode processar esse hospital por denegação de acesso à saúde ou mesmo por recusa de auxílio e isso é algo que deve ser dito obviamente que não nos podemos esquecer que a Ministra da Saúde Marta Tmeid se demitiu por causa da morte de uma grávida estrangeira que veio para Portugal e morreu no parto porque tinha uma patologia neste caso eclâmpsea que não estava a ser acompanhada na gravidez e temos que nos lembrar também que há estava porque ela não vivia cá era de um país indostânico e era um país é lógico e não havia qualquer acompanhamento das gravidez e temos que nos lembrar também que a atual Ministra da Saúde teve um acidente numa autostrada de Portugal partiu um braço e teve que se deslocar ao hospital pelos próprios meios porque o INEM estava a demorar tanto tempo a responder à sua chamada e os bombeiros quando responderam à sua chamada erraram na autostrada onde ela estava ela estava na A8 e os bombeiros dirigiram-se para a A10 e ela teve que se dirigir pelos seus próprios meios ao hospital mais próximo e isto é só para ilustrar o estado em que está o nosso SNS eu o ano passado visitei no verão passado não este verão mas no verão passado visitei a Matrinal da Frente da Costa com o André Ventura e foi-nos dito pela Presidente do Conselho de Administração da Matrinal do Centro Hospitalar de Lisboa Central que é neste caso da Matrinal Alfredo da Costa que foi-nos dito que já cerca de 40% dos partos eram de mulheres estrangeiras e foi-nos relatado por essa própria Presidente do Conselho de Administração que as equipas médicas tinham muita dificuldade em estabelecer comunicação porque eram mulheres que muitas vezes estavam acabadas de chegar a Portugal e não falavam uma única palavra de português e que os maridos que acompanhavam essas mulheres por questões culturais muitas vezes eles falavam inglês mas não faziam a tradução das indicações médicas para as mulheres porque tinham uma concepção cultural do parto que está totalmente desfasada tanto da nossa cultura como com as boas práticas da medicina obstétrica e portanto existia uma grande foi um pedido de apelo que a própria Matrinal Alfredo da Costa fez há poucos dias ouvia a mesma senhora Presidente do Conselho de Administração que continua a ser a mesma dizer que esse número já subiu de 40 para cerca de metade das mulheres que dão à luz na MAC são já estrangeiras e portanto aqui a pressão sobre o nosso todo o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular é notória não são precisos números para todos sabermos que assim existe e quando nós temos recursos não elásticos escassos como é o caso do SNS nós temos que garantir que os portugueses ficam em primeiro lugar porque são os portugueses que pagam o SNS somos nós com os nossos impostos e que não são assim tão poucos que pagamos o SNS e portanto por direito por maioria de razão nós temos direito à prioridade no SNS e não podemos não podemos calar quando vemos por exemplo gêmeas brasileiras a virem para Portugal a ceder a 4 milhões de euros em medicamentos ou a ter acesso a cadeiras de rodas elétricas quando os nossos portugueses têm que andar a recolher tampinhas dos iogurtes e das garrafas de água para poder ter as suas cadeiras de rodas elétricas e ter acesso aos seus dispositivos médicos então vamos lá só fazer aqui um ponto de situação para todos aqueles que nos estão a ouvir as pessoas quando evidentemente para que percebam o que é isto do auxílio as pessoas quando vão a uma urgência todas as pessoas com uma urgência têm que ser atendidas caso lhes seja recusado a prestação de auxílio ou de cuidados médicos nesse caso porque vão a uma urgência precisam de cuidados médicos se esses cuidados médicos forem recusados quem recusa a triagem a admissão ou a prestação de cuidados médicos pode incorrer no crime de omissão de auxílio exatamente portanto a questão das urgências é uma coisa que não tem a ver com as consultas os tratamentos os centros de saúde etc portanto para que todos percebam quando vão a uma urgência a partir do momento em que a pessoa entra a porta do hospital o hospital é obrigado a prestar cuidados de saúde se a pessoa precisa desses cuidados de saúde e é fácil de perceberem que isto é assim já sei podem não acreditar em mim mas eu sei que eles estão aqui valorizam muito aquilo que eu ensino mas como sabem por exemplo ainda há pouco tempo os bombeiros tiveram que socorrer uma criança em paragem cardiorrespiratória num hospital do Barreiro porque alguém se lembrou de dizer que a urgência pediátrica estava fechada eu vou repetir para toda a gente perceber não interessa qual é o médico da especialidade que lá está dentro do hospital isso não interessa não é relevante não interessa o hospital tem lá profissionais de saúde a pessoa precisa de cuidados de saúde essa pessoa tem de ser socorrida não interessa quem é até pode ser um bombeiro não interessa se alguém vetar significa se alguém impedir a pessoa de receber cuidados de saúde de aceder a um médico se alguém se lembrar de enviar para um outro lado qualquer porque há pessoas que são nos hospitais e parece que estão instruídas para enviarem os doentes para outros sítios não sei se para a lua ou para o diabo que os carregue infelizmente mas também os enviam por exemplo para uma linha de telefone isso está tudo errado e a pessoa que dá essa instrução pode incorrer notem bem em responsabilidade criminal eu não quero saber ninguém aqui quer saber se a pessoa está a cumprir ordens se cumpre ordens ilegais o problema é daquilo que cumpre porque é a pessoa que executa que cumpre essas ordens que é responsável isto é o primeiro ponto urgências no caso dos cuidados continuados no caso por exemplo dos tratamentos etc evidentemente que quando percebem que existem pessoas que provavelmente não deviam estar ali não deviam estar a receber aquele tipo de cuidados todos nós temos o dever de denunciar situações que são ilegais tanto do lado dos profissionais de saúde como do lado dos utentes certo? e é por isso que à boca pequena no hospital de Santa Maria toda a gente falava no caso das gêmeas brasileiras que estavam a receber os 4 milhões de euros e denunciaram isso publicamente e o jornalismo depois fez o seu trabalho isso é totalmente verdade tudo aquilo que acaba por dizer mas existe outra coisa que é que são os profissionais de saúde que a grande maioria deles está sempre disponível para ajudar os portugueses porque não nos podemos esquecer que tanto os médicos como os enfermeiros são portadores de uma profissão vocacional portanto as pessoas foram para aquela profissão porque queriam porque amavam a medicina porque amavam tratar as pessoas porque querem ajudar só que muitas vezes o próprio sistema não deixa e não deixa porquê? porque é mal gerido nós temos em Portugal eu queria dizer isto aqui publicamente e vamos ver se toda a gente percebe isto nós não temos falta de médicos em Portugal ok? eu vou dar estes números Portugal é o quarto país do mundo com maior médicos per capita é o terceiro país com mais médicos da OCDE e é o segundo país com mais médicos da União Europeia ok? escrevam isto numa pedra e ponham à porta do Ministério da Saúde e portanto com tantos médicos nós somos o segundo país com mais médicos da União Europeia porque é que meu Deus não há médicos nos hospitais porque há má gestão das equipas porque não há valorização dos profissionais e porque o sistema nacional de saúde o serviço nacional de saúde mal trata os médicos eles preferem sair preferem sair para o privado preferem sair para o social e muitas vezes preferem sair para o estrangeiro e portanto eu acho que temos que fazer aqui este enquadramento para que as pessoas percebam que o Estado do SNS em Portugal se dá principalmente por culpa dos dirigentes políticos e da governação desastrosa que tem sido feita nas últimas décadas exatamente mais uma narrativa para enganar os portugueses para no fundo para dar algum conforto às pessoas quando se sentem indignadas porque de facto a questão da saúde é uma questão que mexe com o emocional de qualquer um as pessoas não vão para o hospital para ir tomar um café ou beber uma cerveja e comer uns termostos vão porque são doentes e essa é uma questão que obviamente mexe com todo o emocional e a forma de manipular as pessoas e desde manter no fundo até numa certa apatia uma certa aceitação enganá-las também com esta narrativa de que não há médicos estamos esperados não há médicos é mentira mas o que é engraçado é que há médicos para tratar gêmeas que vêm de propósito do Brasil há médicos para fazer partes a pessoas que aterram três ou quatro dias antes em Portugal enfim há médicos para fazerem tratamentos cujas listas se espera para os utentes portugueses do Serviço Nacional de Saúde são imensas e portanto é preciso que as pessoas se foquem foquem-se no que é importante estava aqui alguém a perguntar ainda há pouco acerca da questão do não ser prestado cuidados de saúde quando se diz num hospital eu já expliquei já ensinei aqui várias vezes mas também já expliquei que não é aqui que vão aprender o passo a passo para exercerem os direitos não é aqui nem numa live nem em conteúdos de um minuto e seria uma irresponsabilidade a minha parte estar a enganar-vos com esta ideia falsa que vão aprender aqui em dois minutos como é que se faz têm é que saber o básico o básico é quando entram num serviço num serviço de urgência ninguém pode ficar sem ser acudido é isso que importa agora se querem aprender mais é por isso que eu dou formações porque há que ter responsabilidade também quando ensinamos a exercer os próprios direitos certo? Pedro também queria falar aqui numa outra questão que eu deixei para o fim que é a questão enfim mais como é que se há de dizer palavras mais mais sensível que é a questão da segurança a questão da insegurança não é da segurança eu vejo aqui recorrentemente eu não vejo notícias nem vejo televisão mas a minha equipe manda-me vídeos e muita gente me manda vídeos e informação e eu vejo acho muito engraçado porque eu vejo os órgãos de comunicação social constantemente tentarem branquear aquilo que é um facto nós sabemos que desde há uns anos para cá existe esta moda de desmentir factos não é? coisas que são indesmentíveis não é? lançou-se esta moda do fact-chat ou seja desmentir um facto que é algo que é impossível mas eu vejo os órgãos de comunicação social tentarem branquear e manipular os factos é um facto que Portugal era sem dúvida nenhuma um dos países mais seguros do mundo era por isso que era procurado por tanta gente e era por isso que até o turismo nos procurava de forma sistemática recorrentemente e é um facto que Portugal hoje em dia não é um país seguro e portanto aqui antes que comecem a vir já aqui que eu sei que daqui a bocado vão aparecer aqui aquelas pessoas do amor ao próximo eu vou falar com conhecimento de causa vocês não se entendem o que é conhecimento de causa não estou a falar daquilo que diz a comunicação social nem aquilo que diz o governo que isso é o que eu menos falo pouco me importa nem aquilo que diz a nossa Assembleia da República enfim ou os comentadores não eu vou falar com conhecimento de causa e isto é muito fácil de perceber há três anos atrás todos os meus filhos deslocavam alegre e felizmente de transportes públicos hoje em 2024 a mais nova simplesmente não põe os pés num transporte público ponto final parágrafo como alguns devem ter percebido eu não sou propriamente a típica mãe helicóptero não ando atrás dos meus filhos e se vê-se até pelo meu perfil não é preciso estar aqui explicado e portanto não ando a transportes públicos porque eles são extremamente perigosos ponto isso é um fato outro fato também é que obviamente não podemos usar aqueles transportes alternativos como as plataformas de TVDs que são extremamente perigosas de maneira nenhuma estão autorizados a utilizar nenhuma dessas plataformas e que eu quero fazer um aparte muito importante para todos aqueles que são motoristas de TVDs e que me seguem que evidentemente não podemos julgar a parte pelo todo ou melhor o todo pela parte e portanto eu sei que existem exceções agora eu não posso é fazer experiências com os meus próprios filhos e espero que me compreendam e portanto obviamente que Portugal já não é aquilo que era há 5 ou 6 anos atrás com agravante nós vermos espalhados pela cidade inteira indivíduos que conduzem carros destas plataformas de transportes como a Uber e a Bolt e que obviamente já estão aqui quase 300 pessoas não é? Obviamente são pessoas que não podem ter carta de condução portuguesa porque se não falam uma palavra de português naturalmente não sabem o código da estrada em português o que ali me deixa com imensas dúvidas não só porque uma pessoa que não fala português eu por acaso lembro-me que quando exercia tive uma cliente que vai dos Estados Unidos e teve uma dificuldade enorme em 2017 ou 16 ou 15 ou o que foi para poder fazer a carta de condução portuguesa ela viu-se aflita e atenção que ela falava qualquer coisita de português e portanto estas pessoas não falam português não podem ter carta de condução portuguesa não sei onde é que arranjam a carta de condução e aos tempos atrás perguntei inclusivamente a um senhor agente da polícia o que é que ele achava disso? Como é que ele via isso? E ele disse eu nem vou comentar portanto esta é a verdade factual naquilo que me diz respeito certo? E portanto eu sei que pelo menos estão aqui 300 pessoas quase 130 mil seguem-me e sabem que aquilo que eu estou a dizer corresponde à realidade porque basta abrirem internet para perceberem que já não existe a segurança que existia há uns anos atrás mas também vejo pessoas ainda há pouco tempo vi uma pessoa num supermercado a transportar uma arma proibida que eu acho extraordinário como é que hoje em dia se transportam armas proibidas com esta leveza de espírito para mim é diferente que seja um objeto religioso ou não pode ser da religião que quiser isso a mim é totalmente diferente até porque eu respeito todas as religiões e exijo respeito também pela lei portuguesa e a lei diz que é um objeto proibido é uma arma proibida e portanto essa pessoa estava num supermercado também já vi pessoas que transportam armas proibidas nos transportes públicos e isto tudo é obviamente um sinal de que alguma coisa está muito errada com a segurança em Portugal Bem é absolutamente indesmentível que a criminalidade está a aumentar no país isso está no último relatório do RASI que é o relatório anual de segurança interna que nos demonstra e eu li esse relatório porque recebemos-o na Assembleia da República muito recentemente agora antes das férias parlamentares e o que é que dizia esse relatório dizia que a criminalidade violenta e grave violenta e grave aumentou 5,6% e que também o valor da criminalidade mais normal tinha também aumentado 8,2% aumentou a criminalidade mais banal e que os crimes grupais portanto aqueles que são perpetrados por grupos por gangues ou por associações criminosas aumentou 15% portanto estes são os dados que nós temos em cima da mesa são os dados mais altos da última década e não podemos fechar os olhos o que é que nos falta saber aqui quem é que perpetrou estes crimes porque isso não está tipificado e não é tipificado nem neste relatório anual de segurança interna nem na comunicação social porque aquele mesmo documento que eu falei há pouco o tal documento que emanou do Conselho de Ministros que proibia as forças policiais de tipificarem os imigrantes como suspeitos de crimes também dava indicações à comunicação social e é claro que a comunicação social fez logo o AMEN porque a comunicação social não está sobre a tutela do Conselho de Ministros mas obedeceu na mesma de que sempre que sai uma notícia nós nunca vemos quem é que perpetuou o crime se é um estrangeiro mas nós ó Pedro já agora para deixar aqui também eu acho que isso também é importante e para que as pessoas também percebam abram um bocadinho os seus horizontes esse é um modus operandi que não é exclusivo destes governos sociais democráticos e socialistas porque inclusivamente o modus operandi é utilizado a Inglaterra como nós temos até agora daquela daquele fascínura que eu não posso dizer a palavra mas que vocês sabem as três crianças e que imediatamente foi imposta uma barreira a toda a comunicação social para não divulgar a origem desse criminoso passou a ser apresentado como um britânico de gema quando ele não é britânico de gema nós sabemos muito bem mas também aconteceu o mesmo caso posso dar a exemplificar aqui o terrorista que que estava a planear o ataque ao concerto da Taylor Swift e que por causa dele foi cancelado três concertos foram cancelados três concertos da Taylor Swift a cara dele não foi apresentada foi apresentada com uma mancha e com as suas características totalmente alteradas mas por outro lado no mesmo canal de notícias internacional logo a seguir veio uma notícia sobre os protestos do Reino Unido contra a imigração descontrolada e foi mostrado um senhor britânico foi mostrada a cara e o nome totalmente sem nenhum tipo de proteção de identidade dizendo que ele tinha sido detido por estar num protesto anti-imigração portanto há aqui uma completa dualidade de critérios portanto o que nós podemos ter agora são as nossas perceções empíricas que valem muito porque todos nós andamos na rua andamos nas nossas cidades trocamos informações através de inúmeras plataformas e portanto sabemos que é real o que está a acontecer é real e portanto não podemos fechar os olhos a esta falta de segurança de segurança física digamos assim e de segurança para com o património património privado e também para com o património público mas isto claro Pedro só dizer aqui uma coisa oh Virgi não consigo ver aqui o seu nome eu acho que está muito atrás está muito atrás a sua pergunta está muito atrás de tudo aquilo que nós está a falarmos até agora porque se acredita que é preciso o registro criminal para entrar em Portugal então eu recomendo fortemente que veja esta live duas ou três vezes depois de eu a publicar está bem? pode ser? Pedro desculpe lá interrompeu eu acho que faz muito bem em atender aos seus seguidores e responder às questões que eles colocam porque é exatamente para isso que aqui estamos e eu até estou disponível para responder a mais questões se Rita assim entender mas de facto existe outra segurança que não é a segurança pessoal e a segurança patrimonial que deve ser arvorada aqui e é exatamente um tipo de segurança que liga com o tema anterior que é a saúde que é a segurança sanitária nós não sabemos muitas vezes de onde vêm essas pessoas em que condições vêm essas pessoas se trazem doenças tropicais ou não se trazem doenças infectocantagiosas ou não que tipo de cultura é que elas têm tanto nas suas normas básicas de higiene como nas suas normas de convívio social nos transportes públicos como disse na forma como aliviam as suas necessidades fisiológicas se têm de facto uma cultura de higiene e segurança nós não sabemos e portanto essa segurança sanitária é também um assunto que me preocupa muito e devia preocupar todos os portugueses que deviam sempre denunciar e chamar as autoridades para tomar em conta de todas as situações em que algum foco de insalubridade possa estar em causa e nós temos nas nossas cidades hoje em dia infelizmente muitos potenciais focos de insalubridade portanto insalubridade é um foco onde pode emergir um problema de saúde pública e uma habitação onde existem 20 ou 30 pessoas adultas a viver como hoje mandaram fotografias de um T2 onde vivem 40 pessoas e duas crianças exatamente aquele exemplo que a Rita deu sobre a metáfora do que é a imigração ilegal de um T2 para 20 pessoas não é nenhuma metáfora existe na verdade exatamente bom agora vamos só ver aqui duas ou três perguntas mas está agora só para fechar aqui este tema da segurança e também estavam aqui algumas perguntas relacionadas com isso o que qualquer cidadão pode fazer relativamente a esta questão da segurança limita-se infelizmente a percader-se é a única forma de lidar com esta situação é prevenir-se de alguma maneira eu acho que eu da minha parte não uso Uber não uso Uber Eats não uso nada disso mas eu também não vou a McDonald's e portanto para mim eu posso dizer aquilo que para mim faz sentido mas fará sentido evidentemente para aqueles que enfim cada um escolherá fará as suas opções não uso não utilizo que os meus filhos mais novos circulem nos transportes públicos porque não considero que sejam seguros o que para mim é uma grande me penaliza bastante evidentemente porque tenho que andar a levar e a buscar mas é aquilo que nos resta fazer é alguma prevenção e vou agora responder aqui algumas perguntas que tenho aqui na caixinha tenho aqui na caixinha e uma delas é esta eu não sei o Pedro caiu provavelmente não sei se ficou sem bateria ou não como fazer para lidar com esta invasão olha vou ser muito rápida em relação a esta pergunta porque a única coisa que podem fazer neste momento existindo o quadro legislativo existindo as leis que existem neste momento pouco ou nada há a fazer portanto há que pensar depois em quem votar mais à frente mas neste momento com aquele com este quadro legislativo pouco ou nada há a fazer não sei se mais alguém faz sentido ou não? o que será que faz com que o PSD não faça nada para lutar com estes sociais democratas são iguais aos socialistas exatamente iguais até a forma de falar é igual temos que deixar de ser ingênuos isso é muito importante está bem? não vão fazer rigorosamente nada porque assumiram este tipo de compromissos sabe-se lá com quem e portanto isto para eles é de uma enorme vantagem porque para eles peço as pessoas que têm dificuldade em fazer contas na matemática simples isto representa apenas mão de obra barata escravatura e votos mais à frente significará votos está bem? portanto agora também não há muito a fazer certo? deixando-me só ver se há aqui mais alguma pergunta sou brasileiro descendente português e imigrante que todos depois não há deportação já expliquei às várias escolas nós já falámos sobre isto parece-me que é uma falda falda falei sobre isto muito detalhadamente expliquei o mais detalhadamente possível claro que aqui não dá para explicar que direitos estão aqui em causa e como é que esses direitos devem ser exigidos e exercidos na prática e a propósito eu vou deixar aqui um lembrete para as inscrições da imersão direitos e dignidade que é um compacto do Master em direitos fundamentais onde vão aprender tudo isto vão aprender que direitos fundamentais é que estão aqui em causa como é que esses direitos devem ser exercidos devem ser usados na prática neste caso por exemplo no módulo da educação no caso da saúde como é que devem fazer para aceder à saúde com a garantia de que os cuidados são prestados enfim tudo aquilo que faz parte do Master em direitos fundamentais eu resumi num compacto nesta imersão que começa no dia 6 às 21 horas as aulas serão duas vezes por semana ao vivo em direto como todas as minhas formações mas as aulas ficam todas gravadas e podem ver e rever sempre que quiserem numa área de alunos onde acedem com uma password esta imersão tem a duração de 3 semanas atenção é um compacto do Master em direitos fundamentais certo? e portanto é aqui que eu vou disponibilizar aquilo que eu considero o essencial para aprenderem para estarem preparados para aquilo que vem aí porque vem um novo ano no arquivo porque vem aí muita confusão na saúde porque vem aí muita confusão no trabalho é isso que interessa as pessoas têm que de uma vez por todas perceber que é urgente aprenderem os seus direitos fundamentais básicos e saberem como é que devem exercê-los na prática certo? Pedro caiu estava aqui a tentar responder algumas perguntas talvez há aqui mais alguma estava a ouvir mas primeiro bloqueou e depois caiu a ligação bom vamos ter que nos despedir já me estou a fazer sinal porque já me alonguei aqui bastante nesta Pedro não sei se quer fazer aqui uma nota final eu quero fazer uma nota final para mais uma vez agradecer trazer este tema à colação da atualidade do Instagram digamos assim agradecer a todos aqueles que nos seguiram e pelo seu interesse pelas perguntas que colocaram eu estou também disponível nas minhas redes sociais aqui para poder ajudar naquilo que possa ajudar mas sobretudo para vos ouvir e para receber os relatos eu queria deixar aqui um apelo para que contactem não tem que ser comigo mas com os vossos agentes políticos de eleição façam-lhes chegar através das redes sociais ou através do correio do cidadão do portal da Assembleia da República façam-nos chegar as vossas os vossos anseios aquilo que querem para o país sejam ativos civicamente porque a política verdadeira só se pode fazer assim com base nas pessoas e nos relatos das pessoas como vocês que nos estão aqui a seguir por isso Pedro desculpe lá ou André diga lá qual é que era a sua pergunta se faz favor escreva lá aqui nos comentários André Sim porque de facto nós precisamos de perceber o que se passa com as pessoas eu faço um esforço muito grande para estar sempre junto das pessoas e ouvir aquilo que preocupa as pessoas para melhor poder servir e de fundo no fundo servir os portugueses é aquilo que motiva no fundo é uma chamada por amor a Portugal mas também por amor aos portugueses para poder servir e tornar este país melhor para todos Vou só pôr aqui a pergunta do André só para lhe dizer o seguinte André não vamos falar aqui sobre questões que são questões que não dependem neste momento do exercício dos nossos direitos fundamentais está bem? O plano Marshall a implementação da leixaria para já até porque são questões que a mim me importam muito pouco digo-lhe já e também acho que o Pedro não valoriza assim tanto estas questões vamos ver porque é em frente da pedra é que se talha a obra e as pessoas se não sabem aqueles que são os seus direitos fundamentais básicos se não sabem exercê-los e usá-los no dia-a-dia não conseguem de maneira nenhuma fazer face e fazer frente a este tipo de situações por isso já expliquei aqui que as casas não se constroem pelo telhado constroem-se por baixo dos alicerces para cima Pedro diga-diga sim não sei dizer que esta pergunta acaba por ser muito importante porque liga com os direitos cívicos mas também com o direito ao voto que muitos dos imigrantes ilegais conseguem aceder passado muito pouco tempo de chegarem cá a Portugal e isso está a fazer uma transformação política também no norte da Europa nomeadamente em países como a Bélgica e a França em que já existem movimentos políticos que elegem que elegem conselheiros às câmaras vereadores às câmaras municipais no Reino Unido também foi agora eleito o primeiro vereador que lá chamam-lhe consular a uma câmara municipal do Reino Unido agora nestas últimas eleições autárquicas e portanto isso é muito importante e esses partidos que são partidos islâmicos defendem de facto a leixaria e a leixaria deve-nos preocupar porque é uma lei que não é respeitosa para com a condição da mulher como nós como nós a vemos com todos os seus direitos liberdades e garantias não é uma lei que dê o devido valor por exemplo à natureza e aos animais nós temos já em Lisboa muitos talhos alal que são talhos em que a carne é vendida e vem de abates que não estão consoante as normas de bem-estar animal da União Europeia por causa de uma derrogação e são também leis que proíbem aquilo que é a nossa salutar convivência social por exemplo com o consumo de algo de vinho ou o consumo de uma outra devida alcoólica tipicamente portuguesa como é uma aguardente ou outra coisa qualquer portanto sendo um assunto que não entronca aqui nos nossos direitos cívicos pode ser algo que se impõe por nós não exercemos os nossos direitos cívicos e é por isso que eu acho que esta pergunta é importante porque nos pode dar o alerta de facto como é importante nós não abdicarmos daquilo que é nosso predireito há mais alguma pergunta ou não? Pedro muito obrigada quero lhe agradecer profundamente por ter estado aqui hoje muito obrigada às quase 300 pessoas que estiveram aqui hoje eu vou deixar o link na bio para as inscrições na imersão do próximo dia 6 de setembro não se esqueçam que as vagas são limitadas as inscrições já estão com mais de metade das vagas preenchidas espero ter-vos ajudado espero que tenham gostado desta live diferente aqui com o convidado para mim foi uma grande honra receber aqui o Pedro Frazão e vejo-vos se possível numa próxima oportunidade ou no dia 6 de setembro obrigado a todos boa noite e até à próxima e até à próxima